Olá! Você já reparou que às vezes pessoas mais velhas parecem ter um cheiro diferente, um odor característico, mesmo com boa higiene? A resposta para isso pode surpreender você! E o melhor, tem solução! Hoje vou revelar o que realmente causa esse odor e compartilhar 5 truques infalíveis para eliminá-lo de vez, devolvendo o conforto e a confiança a quem você ama. E fique comigo até o final, porque o truque número 1, o último da nossa lista, é talvez o mais importante de todos, algo que muita gente ignora e que pode ser a chave para não só acabar com esse cheiro, mas para cuidar da saúde como um todo. Mas antes, já sabe né? Deixe seu like aqui no vídeo, isso ajuda o YouTube a mostrar essa informação útil para mais gente, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para sempre ser notificado quando tiver um vídeo novo. E compartilhe, mande esse vídeo para aquele grupo de família, para amigos, o assunto é importante, então compartilhe aí. E me conta aqui nos comentários, você já percebeu essa mudança de odor em alguém, ou até mesmo em si próprio, de que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo! Vamos lá! Primeiro, tenho que deixar uma coisa bem clara. Envelhecer não é sinônimo de cheirar mal ou de falta de higiene. Como eu disse, muitos idosos se cuidam direitinho. O que acontece é que nosso corpo muda com o passar dos anos, principalmente depois dos 60, 70 anos, e essas mudanças naturais podem sim alterar os odores do nosso corpo. Qual a principal causa desse cheiro da idade? Você já se perguntou? É a naftalina? Pesquisas feitas no Japão identificaram um composto chamado 2-nonenal. Esse nome esquisito se refere a uma substância que surge naturalmente na nossa pele, quando as gorduras, lipídios que temos nelas sofrem oxidação. Pense como na ferrugem da gordura da pele. Com o envelhecimento, acontecem duas coisas principais. A composição dessa gordura na pele muda, e os nossos antioxidantes naturais, que combatem essa ferrugem, diminuem. Resultado? Mais oxidação, mais produção de 2-nonenal. E ele tem um cheiro típico, descrito como meio gorduroso, meio parecido com uma grama ou papelão velho. E pior, ele não sai fácil só com água e sabão comum, porque ele gruda na pele e até nas roupas. Já aconteceu com você? Você ir para o guarda-roupa e sentir que aquela camisa ainda está com cheiro de usada? Mas você já lavou. Mas não é só o 2-nonenal. Outros fatores podem piorar ou causar odores diferentes. Comidas muito fortes, alho, cebola, curry, excesso de carne vermelha, frituras, medicamentos que podem alterar o cheiro do suor ou da pele como efeito colateral. Eu sei que vão me perguntar, então antidepressivos, floccetina, sertralina, paroxetina, podem gerar um odor metálico ou ácido. Medicamentos para pressão como diuréticos, por exemplo, hidroclortiazida, podem causar odor químico, alterando o equilíbrio dos eletrólitos. Vitaminas e suplementos, altas doses de vitamina B1, tiamina, ou o ácido alfa-lipoico, pode alterar o cheiro do suor. Condições médicas, como diabetes descontrolado, pode dar um hálito adocicado, que parece acetona. Problemas no cins, que dá um cheiro de amônia. Ou no fígado, um cheiro de peixe. Mas às vezes também pode ser um problema de higiene. Às vezes a dificuldade de movimento impede limpar bem certas áreas. Então pode agravar esse cheiro. Ou mesmo hidratação, beber pouca água, concentra as toxinas no suor e na urina, piorando qualquer cheiro. Agora que você já conhece as causas, vamos aos 5 truques para evitar seu dor e ficar sempre com aquele cheirinho gostoso. Para seus netos, filhos e para quem você ama, tenha o prazer em dar um cheiro em você. Vamos lá! Truque número 5 Higiene detalhada Onde o sabonete precisa cegar Não basta só passar o sabonete correndo no banheiro. Cuidado, a pele fica mais fina, a mobilidade pode diminuir e algumas áreas escondidas acumulam mais suor, bactérias e o tal do non-enal. É preciso dar uma atenção especial a esses cantinhos. Capriche nas dobras, axilas, virilhas, embaixo das mamas, dobras da barriga se houver, atrás dos joelhos. Use uma esponja macia, que deve ser só da pessoa, ou sabonete neutro, ou antisséptico suave. Lave bem e enxague completamente. Também os pés, lave entre todos os dedos. E mais importante, sete muito bem depois. Umidade é um convite para fungos, que também causa um chulé. Região íntima, use sabonete específico, com pH adequado para a área, que é mais delicada ainda. Cor cabeludo, a oleosidade pode mudar a qualidade. Então, lave os cabelos regularmente, com shampoo adequado. E claro, não deixe nenhuma área úmida. E evite sabonetes muito perfumados ou agressivos, que podem irritar a pele sensível do idoso. O segredo é limpeza, eficaz e gentil, e secagem completa. Então, lembrando, a checklist te dá higiene específica. Virilhas, lavar e secar bem. Axilas, higiene completa. Sobre os seios, manter limpo e seco. Pés, atenção, entre os dedos. Dobras da barriga, limpeza e secado imperfeitas. Mas será que só o banho resolve? Truca número 4, o prato anti-odor. O que você come, influencia como você cheira. Acredite, o ditado, você é o que você come, e isso vale até para o cheiro. Alimentos que inflamam o seu corpo, ou são difíceis de digerir, podem liberar compostos que alteram o odor do suor da pele. O que reduzir ou evitar? Temperos fortes em excesso. Alho, cebola crua, curry, pimenta, carnes vermelhas e embutidos, linguiça, salame e presunto, podem liberar enxofre, açúcar e farinha branca, pães brancos, bolos, doces, aumentam bactérias ruins e aumentam a inflamação. Álcool e café em excesso desidratam e podem alterar o metabolismo. Frituras e gorduras ruins. Você pode dizer, eu adoro o alho, não consigo ficar sem alho, sem cebola. E olha, eu te entendo, porque eu também não consigo ficar sem. Então, não precisa tirar, isso não, fritura, álcool, açúcar, tudo bem. Se quiser manter o consumo de alho e cebola, aumentem alimentos que neutralizam o cheiro. Maçã, espinafre, hortelã, ajudam a neutralizar compostos sulfurados. Pode ser um chatozinho de hortelã, noito. E olha, uma dica prática, frutas e verduras são ricas em antioxidantes que combatem o nonenal. Fibras ajudam a eliminar toxinas e água. Uma dieta mais natural, colorida, anti-inflamatória, é boa para o coração, para o cérebro e também ajuda a controlar os odores. Pense nisso. E água. Trocão número 3 é o poder da água. Hidratar por dentro para refrescar por fora. Isso é um ponto crucial. Muitos idosos bebem pouquíssima água. Às vezes porque sentem menos sede ou por medo de ter que levantar à noite para ir ao banheiro. Mas a desidratação é péssima. Ela concentra as toxinas no suor, na urina, deixando qualquer cheiro muito mais forte. Então, o ideal é beber cerca de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Para uma pessoa de 60 kg, isso dá praticamente 2 litros. Pode incluir água, chás claros, sem açúcar, camomila, erva doce, chá de orde lã, que eu acabei de mencionar. Crie o hábito. Tenha uma garrafinha sempre à vista. Beba um copo logo ao acordar, um antes de cada refeição e vá tomando goles ao longo do dia. Mesmo sem sede. Hidratação é fundamental. Ajuda os hins a filtrar o sangue. A pele a ficar mais saudável. O corpo a eliminar o que não presta, incluindo os compostos de mau cheiro. Incissa na água. Mas e as roupas? Será que elas estão guardando o cheiro? Truque número 2. Roupa limpa de verdade. Lembra do 2, não lembrar? Aquela gordura oxidada. Ele é teimoso e gruda nas fibras dos tecidos, principalmente algodão e sintéticos. Lavar só com água fria ou morna e sabão comum, muitas vezes, não é suficiente para removê-lo completamente. Por isso que tua roupa fica fedida lá no guarda-roupa, mesmo depois de ter lavado. A roupa sai da máquina, parece limpa, mas o cheiro depois de alguns dias volta rápido. Ou nunca some de verdade. Como fazer? Pré-lavagem. Para roupas íntimas, pijamas, lençóis, toalhas que ficam em contato direto com a pele, experimente deixá-los de molho por uns 30 a 60 minutos antes de lavar. Use água morna com um copo de vinagre branco de álcool, viu? Ou umas 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Isso ajuda a quebrar as moléculas de gordura e neutralizar o odor. Se a etiqueta da roupa permitir, use um ciclo de lavagem com água mais quente, 40, 60 graus, pode ajudar. Use um sabão de boa qualidade, talvez um específico, para remover odores, se encontrar. Não sobrecarregue a máquina, bota tudo lá dentro. E sempre que possível, seque essas peças, principalmente toalhas de lençol, ao sol. Os raios ultravioletas têm o efeito desodorizante e bactericida natural. Não preciso falar que tem que trocar de roupa, né? Roupa íntima todo dia, pijama a cada 2, 3 usos no máximo, toalha de banho a cada 2, 3 usos, lençóis semanalmente. Essa frequência ajuda a evitar o acúmulo. Não adianta cuidar do corpo se a roupa continua grudando o cheiro. E truque número 1, o check-up detetive. Esse é o ponto mais crítico e que nunca deve ser ignorado. Muitas vezes, aquele cheiro diferente não é só o nonenal ou a dieta. Ele pode ser um sinal de alerta de que algo mais sério está acontecendo no seu corpo. Ou pode ser um efeito colateral de algum medicamento. Assumir que é só da idade. Pode ser perigoso. Uma paciente minha falou que seu marido estava com um cheiro forte, muito estranho. Pedimos exames e descobrimos um câncer de intestino. Então, se o odor mudou, ou surgiu de repente, ou se é muito forte, persistente, apesar dos outros cuidados, marque uma consulta com o seu médico. Ele provavelmente pedirá exames para checar glicose, função renal, então ureia, creatinina, função hepática, TJGP, etc. Problemas no fígado podem causar dores específicos no câncer também, micose alta também. E pode impedir outros exames, claro. E sempre leve para o médico todos os remédios que a pessoa usa. E além disso, inclua vitaminas, suplementos, chás medicinais, tudo. Pergunta claramente, doutor, algum desses medicamentos pode estar causando ou piorando seu dor? Muitas vezes, um simples ajuste na dose ou na troca por outro remédio resolve. E às vezes, quadros de depressão ou atratia podem levar a menor atenção com o higiene pessoal, contribuindo para o problema. A pessoa não está tomando banho, não está escovando os dentes. Tem que ver o que está acontecendo. Nunca subestime uma mudança na dor corporal, especialmente em idosos. Pode não ser nada, mas pode ser um aviso importante. Converse com o médico, investigue. Cuidar da causa na raiz melhora não só o cheiro, mas a saúde, a qualidade de vida e a dignidade da pessoa. Gostou do vídeo? Essas dicas foram úteis para você? Então, por favor, deixe seu like, o famoso joinha e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você acha que pode se beneficiar. Vamos separar informação de qualidade e ajudar pessoas a quebrar o tabu sobre esse assunto. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar uma combinação aqui do lado sobre placas nas carotidas. O que você tem é importante você assistir. Meu nome é André Vamir, cardiologista. Esse é o Cardiodf.com.br Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!